Olá, muito boa tarde, essa terceira edição do dia do CNN Mercado. O dólar voltou a subir no início desta tarde e retornou ao patamar de R$ 5,00. Na Bolsa, o Ibovespa tem ligeira alta e volta a operar na casa dos 128 mil pontos. Entre os destaques, as ações da Petrobras estão subindo quase 2% neste momento, em linha com o que acontece com o petróleo, que sobe mais de 1% no mercado internacional. Mais cedo, o grande evento econômico do dia, o Banco Central divulgou o relatório trimestral de inflação e aumentou a previsão de crescimento da economia neste ano de 1,7% para 1,9%. Sobre a inflação, o BC reconhece que os preços surpreenderam para cima no trimestre encerrado em fevereiro. Essa foi a primeira surpresa para cima, depois de quatro trimestres com surpresa para baixo. Os serviços e os alimentos causaram essa alta dos preços. Apesar dessa má notícia, o Banco Central manteve a previsão de que o IPCA deve subir 3,5% neste ano. E ao apresentar os números do relatório de inflação, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, optou por não dar uma pista sobre o que o Banco Central deve fazer com juros no mês de junho. Nessa entrevista feita em São Paulo, ele explicou que o Comitê de Política Monetária do Banco Central optou por um novo corte de meio ponto percentual apenas em maio, porque cresceram as incertezas à frente. Segundo ele, não há uma visibilidade clara e, por isso, o BC depende da evolução dos dados para ter mais clareza e, assim, decidir os próximos passos no corte de juros. Nessa entrevista, Campos Neto disse que a inflação tem convergido a meta dentro do cenário esperado pela meta de inflação. O presidente do BC também disse que a diretoria da casa não está dividida, apesar de reconhecer diferenças de posições em temas específicos entre os diretores. E o governo federal prepara uma operação financeira criativa que envolve a Eletrobras, recém-privatizada, para tentar reduzir as tarifas de energia elétrica. A apuração é de Débora Bergamasco e Daniel Richner, da CNN, em Brasília. Uma medida provisória foi elaborada pelo Ministério de Minas e Energia e já está no Palácio do Planalto para tentar conseguir R$ 25 bilhões para amenizar o aumento das tarifas de eletricidade. Esses R$ 25 bilhões são a contribuição que a Eletrobras tem de fazer à Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, que é um superfundo usado para pagar subsídios no setor elétrico, como, por exemplo, a tarifa social de luz. Esse dinheiro seria pago pela Eletrobras nos próximos 25 anos, R$ 1 bilhão por ano. Mas o governo quer antecipar o dinheiro em uma operação financeira, que paga juros, para tentar amenizar o aumento da conta de eletricidade nos próximos meses, nos próximos anos, perdão. Detalhes dessa operação um tanto criativa e polêmica em cnnbrasil.com.br. Às 5 para 6 da tarde eu volto com mais uma edição do CNN Mercado. Você fica agora com o bastidor CNN, Etainá Falcão. Boa tarde. Tchau.